Você procura aqui em Porto Alegre um lugar assim com uma vibe meio praiana? Mas esse lugar é a Cirilando. A Cirilando é um bistrô de frutos do mar, mas também tem outros pratos no cardápio para quem quer variar ou não curte muito frutos do mar. Um espaço super aconchegante e acolhedor na Anitta Garibaldi esquina com a Freire Alemão. A Cirilando também fecha pra eventos, então você pode fazer o seu evento até 30 pessoas na Cirilando. Um atendimento super carinhoso e você também pode pedir a Cirilando pela teleentrega. Sim, a Cirilando tem um sistema de delivery e também tem os pratos congelados se você quiser preparar Cirilando na sua casa. A Cirilando fica na Anitta Garibaldi esquina com a Freire Alemão.